Jogo ao lado de jogo, jogo após jogo e só jogo bom. Pela primeira vez em uma fase inteira da LDB num só lugar. A Liga de Desenvolvimento de Basquete pôs no G3 do Praia 23 equipes, sub-22, além da seleção brasileira sub-17, que treina para o sul-americano da categoria. E é claro, gente que fez história no basquete como jogador, que agora é treinador. Como o Espiga, atual campeão da LDB com o basquete cearense, sem perder nenhum jogo. Será que vai ser assim de novo? O grande objetivo dessa categoria, desse campeonato é isso, é revelar jogadores, né? Botar jogadores aí no mercado nacional. Eu acho que o basquete cearense cumpriu bem esse papel. A gente apostou muito nisso, a gente investiu muito nessa categoria. A gente não poupou jogadores, todos eles participaram de todas as etapas. Se é essa a proposta da LDB, a casa que cedia a esta primeira etapa tem tudo a ver. Pela escola que é no basquete brasileiro e pela parceria com a Unipri, o Praia põe em quadra uma equipe renovada. Mas mantém a proposta com o que faz de Uberlândia uma das referências no basquetebol brasileiro. Hoje nós estamos realizando três partidas simultâneas, um espaço privilegiado. Mas o trabalho desenvolvido pela nossa base, na formação do atleta, também agregou, né? E possibilitou que nós tivéssemos a oportunidade de trazer esse grande evento aqui para o Praia Clube. Obrigado. Obrigado.